Fala aí galerinha, beleza? Hoje a pescaria vai ser aqui É um lago particular De um amigo meu Você falou que tem uns peixinhos aqui Mas ninguém pesca E como eu gosto de Desafio Para testar as massas Nada melhor que um tanque Particular Vamos ver o que a gente consegue Pegar aí Eu vou estar mostrando para vocês aí, beleza? Montar as coisas aí E ver o que O que sai aí Acompanha aí galera A Tralite já está na água Um tanque de um amigo meu aí Ele falou que tem uns peixinhos aí Vou fazer um teste aí, né? Acompanha aí Vamos ver se sai algum peixinho aí Conforme for saindo Eu mostro para vocês aí, beleza? Vamos lá Vamos lá que já está beliscando aqui Nossa senhora Isso é panela, hein? Isso é panela, hein? Isso é panela, hein? Isso é panela, hein? E aí galerinha Não pega nada É peixe Isso aí pessoal Vamos ver Vai que sai maior Ele tinha falado que tinha alguns peixes aqui Talvez nem tinha mais Pedir permissão para ele Você podia Dar uma testada nas iscas ali Para ver O que eu conseguia tirar Tal Tem bastante tilapinha Pequenininha assim Pelo que eu estou vendo E Sei lá Deve ter Algum bagre Carpo Alguma coisa Deve ter Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa Beleza? Está dando umas mamadas Umas beliscadas Mas é tudo tilapinha Vamos ver Vamos ver Uma panelinha aí Mas resume uma panelinha Panela 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 Viu a panelinha aí gente? Onde tem pequeno Tem grande Onde tem peixe pequeno Tem peixe grande Vamos ver se nós pegamos Pelo menos que tem Umas 900 gramas Começou a beriscar de novo As panelinhas As panelinhas Está Mais uma panela Mais uma panelinha Ah mano Galera Uh caramba Mais uma panelinha aí Não é nosso grande Pequeno Não tem essa não Viu Mostrar o peixe Engatei alguma coisa aqui Cara Não sei o que é isso aqui Pesado Porque eu não tenho Passaguá aqui Mano É uma carpa Cara Que da hora Que da hora Mano Que da hora Uma carpa Mano É uma carpa Que da hora 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 É uma carpa Que da hora Olha só velho, se liga galera, uma carpa mano Olha aí Nossa velho, lascou tudo Pera aí pessoal, pera aí, pera aí Se eu pego ela agora aqui né Tá brigando demais Ê gente Nossa, que bonita velho Aí galerinha, ó Carpinha, mano Que bonita, fi Que natural aqui, ó É, morreu, pegou galera Vou soltar ela aqui agora Já volta já Vocês viram aí a carpinha, pô Que da hora, ó Joguei lá no mesmo lugar pra ver se tem mais algum peixe lá Tá beliscando bastante Deve ser tilapinha que deve tá Mamando a massa Vamos ver, vamos ver Quem sabe né, sai mais algum peixe aí Dois horas depois Eu já vou embora Já peguei muita panela Hoje Pegar umas panelinhas Já Eu falei que eu ia pegar o O maior né Pegar uma carpinha legal aí Tá vendo É isso aí Vai acreditar até o final da pescaria Que Que sai Vamos arremesso aqui O último agora Já Vai encerrar aqui A pescaria de hoje Vem aqui, ó Que bonita, hein Outra light aí E é isso aí pessoal, beleza? Então já Como de costume Já vai deixando aquele joinha E a gente se encontra numa próxima pescaria aí Beleza? Valeu pessoal Fique com Deus Forte abraço